Música Há sempre uma forma de vencer na vida Quando existe a vontade de ganhar Está nas suas mãos o poder da vitória Agora a confiança vai te transformar Tá, 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 power O jeito pra você mudar a sua vida Tá, 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 power Realizar o sonho da sua família Tá, e com certeza que você vai ter Pessoas que são iguais a você Oportunidade de crescer na vida E dar o passo certo nessa direção Ter o futuro de um dia melhor Venha ser grande, pode acreditar Que você é mais forte do que imagina Aqui não tem barreira pra segurar Tá, 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 power O jeito pra você mudar a sua vida Tá, 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 power Realizar o sonho da sua família Há sempre uma forma de vencer na vida Quando existe a vontade de ganhar Está nas suas mãos o poder da vitória Agora a confiança vai te transformar Tá, 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 power O jeito pra você mudar a sua vida Tá, 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 power Realizar o sonho da sua família Ah, e com certeza que você vai ter Pessoas que são iguais a você Oportunidade de crescer na vida E dar o passo certo nessa direção Ter o futuro de um dia melhor Venha ser grande, pode acreditar Que você é mais forte do que imagina Aqui não tem barreira pra te segurar Tá, 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 power O jeito pra você mudar a sua vida Tá, 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 power Realizar o sonho da sua família Tá, 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 power O jeito pra você mudar a sua vida Tá, 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 power Realizar o sonho da sua família Tá, 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 power Há sempre uma forma de vencer na vida Tá, 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 power Quando existe a vontade de ganhar